É Júlio Matosalvino! Oh, paixão! Fica amor, por favor, não dejavô Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar e me dançar e solte o corpo É bom demais ter você comigo, amor é mio Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não dejavô Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar e me dançar e solte o corpo É bom demais ter você comigo, amor é mio Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Por favor, não dejavô Fica junto que contigo eu me amarro Você tem que ir embora Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me amarro Tudo bem, amor é mio Fica junto que contigo eu me amarro